Música Comunidade Ia Bocó Vila Nova Precupa Tamba empresa Cricovec Há lo que tu canaliza são bem-mós Mãe be, se dá o cadia Comunidade Precupa Há empresa internacional Cricovec Há lo manutenção estrada Ia Área PLN Vila Nova Bocó Há lo manutenção no fornecimento Bemosnian Antonio da Silva sentitristi Tamba lei a canalização no Comunidade Tem que isso saber Vila Nova Bocó Vila Nova Precupa Vila Nova Bocó Vila Nova Precupa Para a escola. Se você usa bem ou está bem? Sim, se você usa bem ou está bem? Estes custos são 3 dólares. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?